De um super-homem da vida real a um teletransportador na Índia, aqui estão 5 pessoas com superpoderes presas em vídeos. Possa ser que algumas delas não sejam reais, mas é muito legal pensar em um mundo onde os seres humanos tem superpoderes. Vamos começar! Este cara, por exemplo, pode ser comparado com o Superman, pois tem algo muito em comum com esse famoso herói de ficção. Este vídeo foi filmado em Hong Kong e mostra um homem tirando fotos de uma mulher quando, de repente, um jovem encapuzado entra em cena. Em primeiro lugar, não parece haver nada de incomum, mas no primeiro momento ele parece estar tentando controlar um brilho que surge nas palmas das mãos. Quando percebe que está sendo filmado, ele sai correndo e desaparece na frente de um ônibus em movimento. O vídeo a seguir mostra uma jovem que se envolveu em uma briga com dois homens e usou seus poderes para se defender. O argumento aumenta quando a menina coloca os braços para fora em um movimento de empurrão, que joga os dois homens do lado de um ônibus. A garota parece totalmente desconcertada por suas próprias habilidades e simula um ataque de grito quando todos, inclusive sua amiga, se afasta dela com medo desse poder. O que você tem que fazer? Não vai lá, não vai. Ei! Ei, não vai lá. Ei, não vai lá! O vídeo preto e branco de uma câmera de segurança mostra uma imagem clara de um homem com mantimentos caminhando até seu carro em uma garagem. Assim que ele chega próximo a seu carro, um borrão de luz brilhante passa tão rapidamente que ninguém consegue entender o que é. O homem ficou muito assustado e todos os alarmes de carro começaram a apitar. Nesse próximo vídeo, uma pessoa com um capuz é vista usando seus poderes em uma mercearia. Na primeira filmagem, é possível ver a pessoa de capuz ajudando uma outra pessoa a obter algo da prateleira superior. Mas quando ela alcança o objeto, suas costas de repente começam a brilhar. Já na segunda filmagem, uma pequena menina quase foi atingida por um carrinho de compras em movimento, mas a pessoa em capuzada usa suas habilidades para controlar a direção apenas usando um gesto com sua mão. Esse vídeo, filmado por uma câmera de trânsito, mostra um caminhão gigante em alta velocidade. Naquele exato momento, um homem com uma motocicleta também entra no espaço. Parece que o homem será atingido, mas uma figura misteriosa se aproxima e desaparece com o homem. O motorista do caminhão para e desce muito confuso com o que aconteceu, mas no canto da tela é possível ver a pessoa misteriosa ao lado do homem. Música 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 O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!